Colema louca, mais uma por hoje que viagem E se você tiver com o celular na mão, já deixa o like Mesmo sem dinheiro, eu curto carnaval E trouxe meu irmão, para pegar geral Preste atenção, na mina sensual Vou pegar essa dama, mas é dama de pau Vou te pegar, vou te comer, vou te pegar, vou te comer Não perdi seu irmão, vou pegar você Vai me pegar, vai me comer, vai me pegar, vai me comer Vai me pegar, vai me comer Oh meu irmão, vou salvar você Ele quer me comer, me salva a miséria, vem me socorrer Deixa o like, se inscreva no canal Se inscreva no canal Do Oxi que viagem Ow Música